Era uma vez. Ah não, para, que isso não é um conto de fada. A história que vai ser relatada... é só realidade. Conta a memória de uma vida pacata que esmagou a maldade. 2007, 4 da manhã, dilatação de 4 dedos, mas não tinha parteiro. A saúde de onde eu moro me dá nos nervos. Nome da mãe? Rosineide, preta. Nesse mundo é muita treta. Quando madura, via que a vida era muito dura. Parecia que Deus olhava e dizia poucas ideias, moça. Prazer. Sou sim a rejeitada que a senhora branca tinha citado. Mas ela ficou tão impressionada porque além de negra drama, eu sou uma negra estudada. E eu sei. Ah, eu sei o quanto é difícil estudar. Na Academia da Hipocrisia, é a matéria que eu não entendia que eles querem tirar. Mas um dia eu chego na universidade. Eles nem tão ligados que a vida já está me servindo de faculdade. De apenas três matérias. Miséria, escravatura e infelicidade. E infelicidade. muito sério assim. Eu sou a Nath porque todo mundo me conhece assim. Então, tem que ser algo simples e todo mundo me conhece. Eu sou a Nath. Quem sou eu? Eu sou a Natália. Acho que quando eu tô falando da Nath é mais um personagem. Mas a Nathália sou eu. Sou eu dentro das minhas ansiedades, dentro das minhas tristezas, dentro de todas as minhas recepções, sabe? Acho que a gente acha que a vida de todo mundo é perfeita, mas não é. Todo mundo tem seus altos e baixos dias e dias. Nem todos os dias são bons, mas não quer dizer que sua vida vai ser ruim, sabe? Meu maior medo, acho que é perder o apoio da minha família. Porque acho que minha família é muito minha base. Principalmente minha mãe. Acho que ela é muito minha base. Ela me apoia em tudo. Se me faz feliz, ela tá me apoiando. Bom, esse texto, eu pensei nele quando minha mãe me... Tipo assim, minha mãe me conta desde sempre como foi que eu nasci. E toda a violência que ela sofreu. E isso me toca muito, porque minha mãe é uma mulher preta. Ela lutou muito pra terminar o ensino médio, o ensino fundamental. Minha mãe não foi criada com a mãe dela. Porque minha avó não tinha uma condição financeira boa pra criar minha mãe. Então ela foi criada por outra mulher branca. E nisso, ela nasceu numa família branca. Sabe? Então, ela sofreu muito racismo disso. E acho que dá vida. Minha mãe apanhou muito na vida. E até hoje, ela apanha muito pra me dar tudo que eu quero, tudo que eu preciso e tudo que minha irmã também precisa. Ela é uma mulher incrível. Vamos lá. Eu espero que o futuro a gente tenha mais liberdade de expressar. Que a gente seja justo com todo tipo de amor. Todo tipo de fé também, sabe? Todo tipo de amor, todo tipo de fé. E que a gente tenha muita simplicidade. Mas também que a gente seja um futuro igualitário. E que a gente seja um futuro igualitário.